Música Plenárias está de volta com os destaques entre os julgamentos das sessões plenárias da semana. Agora especificamente nós vamos rever os principais momentos da sessão plenária da quarta-feira dia 17 de agosto. Começando com a apresentação do voto vista do ministro Ayres Brito na ação direta de inconstitucionalidade 2588. Relatoria da ministra Ellen Grace, agora aposentada do STF. Com a Federação Nacional da Indústria, CNI versus Presidente da República e Congresso Nacional. Este processo é importante e um pouquinho complicado, complexo. Para se ter uma ideia, houve os seguintes pedidos de vista anteriores desde o início do julgamento. Dos ministros Nelson Jobim, Marco Aurélio e Ricardo Nevandowski. Nesta semana o julgamento foi retomado com a apresentação do voto vista, como vimos, do ministro Ayres Brito. A ação refere-se à legislação federal, que para atacar a chamada elisão fiscal, estabelece que será considerado como momento da disponibilização da renda para efeito de imposto de renda da empresa brasileira, a data do balanço de sua coligada ou controlada no exterior, mesmo que não tenha ocorrido a distribuição dos lucros. Lembrando que nesse processo também é envolvido um outro tributo, a chamada CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Bom, Karina, para começar, esse termo específico, elisão fiscal, do que se trata? Na verdade, a elisão fiscal trata-se de uma forma de se economizar, uma economia de tributos. No âmbito internacional, por exemplo, as empresas podem fazer um planejamento tributário internacional e buscar países que promovem, de uma certa forma, uma carga tributária diferenciada em que a empresa ali se instalando, ela vai ter esses incentivos para que pague menos impostos. Então, essa elisão fiscal, ela proporcionaria a essa empresa um pagamento diferenciado e a menor do que o país de sua origem, por exemplo, para o pagamento de tributos. Aqui, nesse caso, o autor busca atacar dispositivos da lei que visam justamente combater essa elisão fiscal que é encontrada principalmente nos chamados paraísos fiscais. Então, a lei pretende fazer o quê? Fazer com que, a partir do momento em que se tenha o resultado lucro da empresa, tanto no Brasil quanto no exterior, esse valor já seja tributado pela CSLL, perdão, e pelo imposto de renda, ao contrário do que busca se atacar com relação a alguns dispositivos, dizendo que essa tributação deveria, sim, ser efetuada a partir do momento em que houvesse a divisão desses núcleos e aí buscar novamente essa elisão fiscal. Então, para combater, a lei vem no sentido contrário do que se busca atacar nessa ação. Portanto, sempre fatiando o acompanhamento dos processos, nós vamos agora ao trecho final do voto vista do ministro Ayres Brito. A conclusão a que chego é de que o dispositivo, também aqui, não padece de inconstitucionalidade. Ele não instituiu nem majorou tributo. Ou seja, a lei não alterou a alíquota nem a base de cálculo para aumentar o resultado da operação tributária. Apenas disciplinou o momento em que se considera ocorrido o fato gerador de tributos já instituídos. Isto porque os lucros obtidos em 2001, ano de adição da MP, somente foram passíveis de tributação em 2003, já que a disponibilização desses resultados foi diferida, foi adiada para 31 de dezembro de 2002. É dizer, a lei considerou ocorrido o fato gerador no exercício seguinte àquele em que ela foi aditada. Logo, observou o mandamento constitucional que impede a sua retroeficácia, já que não apanhou o fato gerador pretérito. Também não cobrou tributo no mesmo exercício em que ela, a lei adversada, passou a fazer parte do mundo das positividades jurídicas. De igual modo, respeitou o período mínimo de 90 dias entre a sua edição e a cobrança da CSLL, Contribuição Social sobre Lucros Líquidos, artigo 195, parágrafo 6 da Constituição Federal. Com estes fundamentos, senhor presidente, julgo improcedente esta ação direta, o que faço com o máximo de respeito às ilustradíssimas opiniões em contrário. Na sequência, voltou o ministro Celso de Mello, que acompanhou o entendimento diferente manifestado antes, durante este julgamento. Vamos rever. Veslumbro, no caso, ofensa, por parte do parágrafo único do artigo 74 da medida provisória 2158-2001, a cláusula de reserva constitucional de lei complementar, na medida em que, mediante simples medida provisória, veiculou-se tratamento normativo, veiculou-se matéria que a Constituição expressamente submeteu ao domínio normativo da lei complementar. E também tenho, para mim, senhor presidente, considerados todos os fundamentos já aqui invocados e constantes dos doutíssimos votos proferidos pelos eminentes ministros Marco Aurélio, Sepulveda Pertence e Ricardo Lewandowski, que houve infringência dos postulados constitucionais da não retroatividade e da anterioridade da lei tributária. Sim, senhor presidente, com toda a vênia e apoiando-me fundamentalmente nos pronunciamentos, doutros pronunciamentos dos eminentes ministros Marco Aurélio Pertence e Ricardo Lewandowski, eu peço vênia para acolher a pretensão de inconstitucionalidade e dar a inconstitucionalidade do artigo 74 e de seu parágrafo único da MP 2858, em sua 35ª edição, em 2001, dando interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 2º do artigo 43 do Código Tributário Nacional, em ordem a excluir qualquer possibilidade interpretativa que resulte na desconsideração da efetiva aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda para fins de incidência do respectivo imposto. Nesse sentido, o meu voto... Você está jogando procedente? Sim. Só para lembrar, nós já tivemos, portanto, esse julgamento realizado em sessões diferentes, com inclusive diversos pedidos de vista, por isso, o processo voltando ao plenário do Supremo Tribunal Federal, e nesse sentido, por isso, agora tivemos, após o voto vista do ministro Ayres Brito, o voto do ministro Celso de Mello, decano da Corte, e faltando apenas o voto do presidente, ministro César Peluso. Já na segunda parte da sessão, exatamente o voto do ministro, portanto, na expectativa de se totalizar os votos referentes a esse julgamento para se chegar a uma decisão. Primeiro, vamos, portanto, rever, já na segunda parte da sessão daquela quarta-feira, o voto do presidente da Corte, ministro César Peluso. O meu voto entende, em interpretação, conforme que o artigo 74 da medida provisória 2158 se aplica apenas em relação aos investimentos considerados relevantes nos termos dos artigos 247 e 248 seguintes da Lei nº 6.404, da Lei de Sociedades Anônimo, e como tais, sujeitos ao método de avaliação pela equivalência patrimonial, porque existente o elemento de conexão entre o eventual lucro produzido no exterior e a pessoa jurídica situada no Brasil, sujeita à tributação pelo imposto sobre a renda. Mas, advirto, que por envolver outras contas do patrimônio líquido e até variações cambiais ativas e passivas decorrentes de diferenças de câmbio no período, não é todo o resultado ganho oriundo de avaliação por equivalência patrimonial que pode incluir-se na base de cálculo do imposto sobre a renda, mas apenas aquele advindo especificamente do lucro produzido no exterior. Portanto, o meu voto, na verdade, julga a ação também improcedente, dando a interpretação conforme o artigo 74 da medida provisória. Este julgamento não acabou aqui. Na sessão da quarta-feira ainda faltava o voto, como vimos, o ministro César Peluso foi apresentado na segunda parte da sessão, como acabamos de ver. Só que após a apresentação, já na segunda parte da sessão, do voto do presidente, o processo foi afetado pelo princípio da reserva de plenário. Do que se trata, você vai saber no próximo bloco de plenárias, logo depois do intervalo. Tchau.